Quais são os efeitos do sacramento da penitência? O sacramento da penitência confere a graça santificante que você havia perdido pelo pecado mortal, com a qual são perdoados os pecados mortais e também os veniais, que se confessaram e de que haja arrependimento. Então, é necessário, repito, como já falei nos outros vídeos, a confissão dos pecados graves ou mortais e o arrependimento. Com multa, troca, a pena eterna em temporal. Então, o meu pecado merece uma pena eterna, que é o inferno. Então, a confissão troca a pena eterna por uma pena temporal, da qual também é perdoada uma parte maior ou menor, conforme as disposições do penitente. Então, conforme a sua contrição, conforme os seus atos de penitência, esta pena temporal é apagada, perdoada. Esta pena temporal, que é apagada, perdoada, pela penitência que o sacerdote impõe no final da confissão, pela sua vida penitente e também pelas indulgências que você recebe da parte da igreja, o perdão das penas temporais. A indulgência plenária, por exemplo, ela paga todas as penas devidas dos seus pecados de toda a sua vida. E você recebe essa indulgência plenária, por exemplo, nos jubileus, em algumas outras condições determinadas pela igreja. Faz, então, a confissão faz reviver o merecimento das boas obras feitas antes de se cometer o pecado mortal. Olha que coisa maravilhosa! Quando você comete um pecado mortal, você morreu para a vida da graça. Então, aquelas boas obras que você fez, obras de caridade, esmolas que você deu, orações, tudo que você fez, morre com um único pecado mortal. Todas as coisas boas que você fez no passado são canceladas pelo pecado mortal, porque é uma quebra da vida da graça. Porém, com a confissão, não só os seus pecados são perdoados, mas todas as boas obras feitas no passado, elas são revividas. Então, você recebe de novo o mérito por todas as boas obras que você fez na sua vida passada. A confissão dá também à alma auxílios oportunos para não recair no pecado. Por isso que é muito aconselhável a confissão frequente, mesmo que você não tenha cometido pecados graves. Se confessar frequentemente, confessar e ao sacerdote com frequência, regularmente mensal, quinzenal, de três em três semanas, algumas almas muito piedosas e com muita facilidade, isso não é muito simples nos dias de hoje, às vezes até buscam a confissão semanal. Então, ela nos dá o auxílio, a força de Deus para não cair de novo no pecado. Então, é também uma prevenção, porque existe um aumento da graça. E, por fim, restitui a paz na consciência. Quantas vezes a sua consciência está lhe perturbando, está lhe inquietando, lhe tira a sua paz, porque você sabe que cometeu um pecado grave, ou você sabe que você está cometendo muitos pecados veniais, que você está vivendo de forma muito imperfeita, distante da santidade. Então, a confissão lhe dá essa paz. Você sair do confessionário com a certeza de ter restituído a graça do batismo, com a certeza de ter a sua alma pura de novo, de ter a chance de começar de novo, de poder caminhar para a santidade de novo, de não ter nenhuma marca de pecado no seu coração. Esta paz que só Jesus pode nos dar, o mundo não pode nos dar, como diz o Senhor no Evangelho, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, esta paz que o mundo não pode dar, esta paz vos dou. Que o Senhor nos conceda esta paz, esta alegria. O sacramento da confissão também, o da penitência, ele, para ser bem feito, é necessário cinco coisas que eu vou ler para você. Primeiro, que eu já falei, apenas um resumo. O exame de consciência, a gente falou em outro vídeo, que eu vou deixar o card aqui. Segundo, a dor de ter ofendido a Deus. Então, a partir do momento que eu reconheço os meus pecados, que eu vejo quais são os meus pecados, eu sinto aquela dor ou contrição. Meu coração de pedra é esmagado, eu sinto a contrição, a dor de ter ofendido a Deus. Senhor, me arrependo, me dou por ter-vos ofendido. Terceiro, muito importante, muito importante, grave aí, vou deixar escrito aqui, o propósito de nunca mais pecar. Por que que isto é muito importante? É muito estranho você ir para a confissão sem o propósito de deixar o pecado. Essa confissão, ela é inválida. É por isso que uma pessoa que vive, que era casada na igreja, se separou e se juntou com outra pessoa, casou no civil com outra pessoa, está em estado de pecado grave, ela não pode confessar. Por que que ela não pode confessar? Porque ela não tem a intenção de deixar o pecado. Ela não tem a intenção de se separar do seu esposo, do seu esposo, entre aspas, da pessoa com quem ela vive, que ela não é casada. Ela não tem intenção, ou talvez não tenha condição, vamos falar assim, para amenizar mais um pouco, não tem condição de deixar o seu estado de adultério, de pecado. A não ser que ela faça um propósito de castidade absoluta, de viver como irmãos, os dois viverem como irmãos, isso é possível? Eu já fui testemunha de casos assim, sei de casais que fizeram este propósito e cumpriram este propósito por um determinado tempo, até que conseguissem solucionar pela nulidade matrimonial e pudessem casar, de fato, na igreja católica ou por outros motivos. Enfim, conseguiram viver assim. Isso é um segredo entre a pessoa e o confessor, que a gente não pode julgar. Então, às vezes, você pode até ver alguém que você tem consciência que vive com uma pessoa que não é o marido, aquela pessoa está comungando. Retenha o seu julgamento. Pode ser que aquela pessoa esteja vivendo em castidade perfeita, esteja vivendo, por orientação do confessor, como irmãos. Mas, a gente não tem que estar julgando as atitudes das outras pessoas. Eu estou explicando para você. Então, por que é que eu preciso ter o propósito de nunca mais pecar? Vou dar um exemplo aqui também, bem simples, bem interessante. Chega uma menina e diz assim, uma jovem, uma mulher, e diz assim, Padre, eu usei short. Usar short é pecado. Um short provocante, se você vai na rua, se você vai no shopping de short, você comete um pecado grave. Porque você, além de estar sendo indecente, você está levando muitos ao pecado grave, pela concupiscência da carne. Então, se você chega para o padre e diz, Padre, eu pequei, porque eu usei short. Eu fui sair na rua de short, eu usei short. É mais grave na rua, do que em casa. Em casa, também é pecado, porque é indecente de qualquer forma. Então, a pergunta que eu poderia fazer para você é, você vai queimar o seu short? Você já queimou o seu short? Você já fez dele pano de chão? Você já fez porta-lápis? Ou você ainda está com ele dentro da gaveta? Porque se você está com ele dentro da gaveta, você não tem o propósito de não mais usá-lo. Portanto, você não tem o arrependimento necessário para receber a absolvição. Entende? O propósito de não mais pecar significa que eu não vou, que eu vou tirar aquele meio que me leva ao pecado na medida do possível. Por exemplo, um outro tipo de pecado. Ah, padre, eu recebo muitas imagens imorais pelos meus grupos de WhatsApp. Tudo bem, você está disposto a sair dos grupos? Não? Então, você não está arrependido. Porque se você sabe que aquele grupo que você faz parte, aquele grupo da família, aquele grupo dos amigos do trabalho, vai continuar mandando imagens imorais de mulheres nuas, de homens nus, sei lá o quê, e você continua no grupo. Então, você não está arrependido. A gente brinca demais com o pecado, sabia? A gente pensa que o pecado é uma bobagem. Meus irmãos, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus morreu na cruz pelo pecado. Deus se fez carne, se fez homem. Deus, o Criador do Universo, do céu e a terra, o seu Criador, se fez homem e morreu crucificado. Você pensa que o pecado é uma brincadeira? Peçamos a Deus o real arrependimento. Peçamos a Deus a real contrição e a real seriedade do pecado, a consciência da real seriedade do pecado na nossa vida. Quarto ponto, acusação dos próprios pecados, como eu falei no vídeo anterior, acusação íntegra, a confissão íntegra dos pecados. E o quinto ponto necessário para fazer uma boa confissão é a satisfação ou a penitência. Então, ao terminar a confissão que o padre mandar eu fazer determinadas orações ou determinada ação, eu fazê-la com toda a piedade e com toda a diligência. Talvez o padre dê um tempo. Olha, você vai ter uma semana para fazer tal penitência. Ou você vai passar um mês fazendo tal penitência. Ou talvez o padre não dê tempo. Se o padre não der tempo, não determinar um período, você faz o mais rápido possível. Última pergunta que todo mundo vai fazer antes que você me faça. E se o padre não der a penitência? Se o padre esquecer de dar a penitência, você mesmo escolhe uma penitência e faz a mais adequada. Simples assim. não precisa entrar em crise. A confissão é válida. Certo? Então, espero que este vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, peço que você curta, que você compartilhe. Assine o nosso canal para que você possa sempre continuar nos acompanhando e também outras pessoas possam participar da nossa catequese, da nossa formação. Deus te abençoe. Tchau.